Piratação para o comandante 39 Kazantini Aêêê, aêê ў Não é pra cacau não, irmãozão É quietinho Pô o pau é difícil Vês que é fácil Olha aqui ó E aqui não é pista não, aqui é bruto. E aqui não é pista não. E aqui não é pista não, aqui é bruto. E aqui não é pista não, aqui é bruto. E aqui não é pista não. E aqui não é pista não.